Viver é melhor que sonhar, portanto, a espera acabou. O projeto que traz as melhores recordações está de volta. Sábado, dia 11 de abril, a única festa requintada de Santana é volta com todo o gás. Na Jumbinha Vegas. Trazendo na bagagem o back-to-back, mais do que ideal para a noite, ao domínio dos DJs. Alan Grisdorf, DJ Pirão e todos os DJs do projeto. Cidas e camarotes pelos fomes 99181 2915. O projeto made back forever. Apenas uma edição a cada mês.